Agora sim, fiz essa caixa, agora eu começo a ficar satisfeito, agora eu começo a ficar satisfeito, agora eu estou com certeza que a coisa vai chegar inteira, super protegida, do jeito que eu gosto, e eu consegui superar em maluquice o Sousa Customs, Sousa Customs, se quiser fazer um curso de empacotamento, faz favor de procurar o Cacá aqui, então agora eu consegui, eu mesmo fiz a caixa, aproveitando outra caixa, entendeu, e agora eu consegui um negócio realmente que é de respeito, está de respeito, agora está de respeito, agora resiste a uma queda de um prédio assim de quinto andar, resiste a bunda de carteiro sentado em cima, e eu vou tratar de impermeabilizar para uma profundidade até 150 metros, mas é muita maluquice, nossa mãe do céu, eu vou ser internado francamente. Ah, cheguei no ponto que eu queria, agora sim eu tenho uma caixa de respeito, primeiro impermeável até 100 metros de profundidade, então o que que acontece, é o seguinte, se o avião cair, vai levar a maluquice, se o avião cair esse negócio não vai flutuar, está me entendendo, no mar, as correntes marinhas vão levar isso aí até a Groenlândia, está me entendendo, aí isso vai encalhar numa praia da Groenlândia, mas como esse negócio é brilhante assim, bonito, a baleia vai achar que isso aqui é uma foca, porque a foca tem foca de cor marrom, a baleia vai engolir esse negócio, está me entendendo, aí vai chegar um pescador japonês, puta bela, cantando maluquice, um pescador japonês de baleia vai pegar a baleia, quando ele abrir o bucho da baleia, ele vai encontrar a caixa com o endereço escrito do Balbinote, está me entendendo, e vai despachar esse negócio, porque o japonês é honesto, vai despachar isso aí para o Canadá, está certo, ou para o Brasil, o Brasil, o endereço vai estar no Brasil, vai mandar para o remetente que sou eu, cacete, que complicação, e agora tem que mandar para o Canadá,